Olha, uma solicitação antiga aqui desta casa e nós apresentamos o projeto tanto para a presidente da Assembleia de Arcema Vale quanto ao governador Carlos Brandão e o governador de pronto atendeu a nossa solicitação e já anunciou e já convocou inclusive essa presidência para ir a São Luís para que possa acompanhar a assinatura da ordem de serviço para a reforma e modernização da Câmara Municipal. De uma forma que a nossa cidade, a nossa sociedade, os parlamentares, a sociedade em geral irá ganhar muito com essa modernização. Hoje o parlamento trabalha diretamente com a sociedade caxiense, principalmente nós que somos vereadores estamos mais próximos da população e nós precisamos também dar um conforto para as pessoas que procuram seus representantes aqui na Câmara de Vereadores e através dessa reforma eu tenho certeza que terão mais conforto e os parlamentares terão mais condições também de trabalho. Foi aprovado também aqui um auxílio, é isso? Exatamente. A Câmara Municipal, juntamente com o Executivo, entendeu que precisava dar um auxílio a esses profissionais que estarem saindo de um setor para o shopping onde lá eles irão se abrigar. É natural que toda mudança tenha algum impacto e pensando nisso o Poder Executivo e o Poder Legislativo garante três meses de auxílio para todos aqueles camelôs que estão se abrigando a partir de agora no shopping da gente.